Mas vocês se viram, já se beijaram? Ah, tá ali. Não, a gente se encontrou outras vezes e tal, depois que acabou a fazenda. É, começamos a fazer a peça, né? Rolou o beijo na peça, o beijo técnico na peça. Mas o beijo foi primeiro na peça ou foi primeiro na vida real, Rayane? Ai, meu Deus, você, hein, meu amigo? Quero saber tudo, padrinho, quer saber tudo. Não vai nunca mais me chamar para o padrinho de casamento. Ô, padrinho Azara. Ô, padrinho. Então, esse beijo técnico é... Já não era técnico. Então, vocês... Que safadeza. Já existia o sentimento. Então, vocês aproveitaram o teatro para dar um beijo e justificar que tinha beijado. Agora que eu estou entendendo isso. Tá, aí beijou no teatro, pronto, abriu a porteira e depois começou a beijar fora do teatro. Porque também tinha uns boatos que diziam que vocês estavam fingindo que vocês eram namorados para promover a peça de teatro que vocês estavam fazendo. É uma loucura isso. É tantas especulações que a gente fica até perdido também, né? Então, me conta. Vocês beijaram no teatro e depois beijaram fora? É. E aí estão juntos até hoje? Até hoje. Vocês já estão morando juntos? Demorou para responder? Demorou para responder? A gente já entende o que é, né Brasil? Hein Brasil? Você está apaixonada? Estou. Você acha que ele é o homem da tua vida? Sim. Rai, eu tenho mais uma pergunta difícil para você. Douglas e Latino. Qual a diferença? Todas possíveis cabíveis, água e vinho, são pessoas completamente diferentes. Água e vinho. Douglas é o oposto do latino. Completamente. E você se identifica mais com esse oposto, Douglas, do que com o latino? Não é uma questão de me identificar. É uma questão que o Douglas é para sempre. É um presente. Um presente de Deus na tua vida? Sim. Por que o Douglas te conquistou? O que ele tem? O jeito, o carinho. Eu acho que o que realmente me conquistou foi o amor dele. O amor que a gente desenvolveu, o amor que nasceu. Um amor puro, verdadeiro, sem preconceitos, sem porquê nem praquê. Simplesmente existiu. Sem nenhum dos dois teres comuns. Eu não vou dizer que eu não fiquei triste de ver você e o latino se separarem. Eu não posso dizer porque da mesma forma que eu adoro você, eu adoro o latino. Mas eu quero o melhor pra ele e eu quero o melhor pra você. Um desejo também. E eu preparei? Ou melhor, eu não. Alguém preparou uma coisa muito linda pra você. Que vai com certeza te emocionar e te fazer ter mais certeza ainda da escolha que você fez pra tua vida. Gente, a Rayane ainda nem tem ideia do que vai acontecer na frente dela. De toda a surpresa que o Douglas preparou pra ela. Bom, o Brasil inteiro torceu pra que esses dois ficassem juntos, né? E hoje, pela primeira vez na televisão, você vai ver os dois como um casal feliz e apaixonado. E vai ter um pedido de casamento emocionante. E ainda hoje, no Roda da Vida, você vai se impressionar com uma história que tinha tudo pra ter um final trágico. Mas que felizmente acabou de uma forma surpreendente.